Aqui não parece, mas estamos numa rua. Essa é a C12, no Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia. E olha, o que mais tem aqui é buraco, pedaços de pedra, restos de obra, muitos entulhos. Parece que a situação está complicada, mas chega aqui, nesse trecho, está mais difícil ainda. Olha o tamanho desta cratera. A erosão que vai se formando aqui quando chove, os moradores ficam numa situação muito delicada. Por quê? Quem vem desta rua aqui, não consegue passar de carro. Olha o tamanho do buraco. E aí tem que desviar, é um transtorno, sem contar o risco de um acidente aqui no local. E vocês moradores já não aguentam mais, né? Toda vez que chove um pouco, quando chove muito, é pior ainda, fica ainda maior, três vezes mais. A prefeitura vem, arruma ou não? Ela arruma, porém não soluciona o problema, porque a força da água é muita. O serviço paliativo que é feito aqui não dura muito tempo, porque estamos na época das chuvas. Inclusive, mostra o céu aí, ô Ney, nuvens muito escuras, pode voltar a chover forte a qualquer momento. E qualquer tempestade, vocês já ficam preocupados. Sim, é verdade. E a situação é essa, o motociclista tendo que desviar. Está de moto, ainda passa. Agora, a pergunta que eu te faço, Cida, é a seguinte. Carro, passa por aqui? Não. E aí, como é que vocês fazem se precisar de uma ambulância, por exemplo? Um socorro? A gente sobe, eu moro nessa rua aqui, né? A gente sobe lá para cima, o desvio é muito ruim também, porque aqui nenhuma rua não está boa. Nenhuma. Carro nenhum entra aqui na sua rua? Ali, eu moro bem ali, na última final do poste ali. Nem iluminação não tem. Lá o meu esposo já pediu um poste, até hoje. Fez inscrição e nada, nunca veio. Eles falam que tem que ir na prefeitura, ele já foi. E nada também, é muito escuro aqui. E essa rua ali também, quase nem passa nada, não passa ninguém. Nem carro, nem nada, só mesmo a pé. E olha como é que vai passar aqui também. A erosão aqui é muito grande, vamos chegar aqui, Ney? É difícil. Olha só, tem muitos pedaços de pedra aqui, tem manilha aqui também. E aí, a chuva acaba levando tudo isso. E lá para baixo, olha como é que fica. Aquela outra rua. Ela fica com um volume muito grande de pedra. Fica difícil também de qualquer carro passar por aqui. E é uma região com muitas crianças. Olha só, as crianças ficam brincando aqui e os pais com medo, né? Com certeza. Alguém já se machucou aqui? Já, tem uns meninos dali que moram, eles moram aqui, eles brincam aqui. É até perigoso, né? Para eles, né? Meu marido mesmo já estragou o carro bem ali, o para-choque do carro, sabe? É difícil. A situação nossa aqui é difícil. Essa situação dos moradores aqui do Jardim Cascar tem a parecida de Goiânia, a rua C12. Mas não é só essa rua que está ruim, não. Várias outras ruas aqui do setor também, numa situação muito parecida. Os moradores contam que a prefeitura até vem, faz um trabalho muito paliativo, que não dura. Basta uma chuva forte para levar tudo rua abaixo. E aí, o drama, a situação crítica para quem mora aqui. Carro não chega. Se passar mal de madrugada, tem que sair com a pessoa no colo, porque nem ambulância consegue transitar por aqui.